Você já experimentou fazer uma crostinha de parmesão no frango? Hum, é uma ideia simples, mas que muda completamente a cara do prato. E olha, pra fazer essa crosta, não vai precisar nem de farinha. A gente vai usar um ovo. Deixa eu já quebrar aqui e você quebra aí. Agora, olha que truque bom. Em vez de a gente temperar o frango, a gente vai temperar o ovo. Vou colocar aqui uma pitada de páprica, que tem o equivalente a meia colher de chá. Vamos colocar também umas raspinhas de limão, assim dá um toque cítrico. Então, bom esse cheirinho. Agora é o seguinte, como o parmesão já é bem salgadinho, a gente não precisa temperar o frango com sal. Mas eu vou colocar um pouquinho de sal no ovo. Pitadinha só. Por aí, pode deixar em fogo alto, tá? Esse processo, ele é quase igual um empanado tradicional. Só que a gente vai fazer de um lado só do frango. Porque se não, eu pessoalmente acho que fica um pouco enjoativo a gente empanar os dois lados com o queijo parmesão. Quando a panela estiver bem quente, e a minha já tá, porque a gente acabou de usar, você vai fazer o seguinte. Aqui eu vou pegar o azeite, já vou regar um pouco aqui na panela, na frigideira. E aí sim, presta atenção. Metadinha, a gente vai colocar aqui no ovo. Pra poder colar o queijo parmesão. Pode apertar bem. Mesmo usando uma frigideira antiaderente, como a que eu tô usando, é importante colocar um pouquinho do azeite, tá? Aí vai o frango. E com a espátula, pode apertar um pouquinho, que é pra grudar bem essa capinha do parmesão. Precisa de uns dois ou três minutos pra dourar bem. Depois o outro lado é mais rápido. Deu o tempo, eu vou virar aqui o franguinho. Já vou desligar aqui. Esse franguinho aqui, eu vou fazer assim. Eu vou cortar em tirinhas. Você tem noção disso aqui? Você está ouvindo o barulhinho do croque-croque desse queijo parmesão? Hum! Ele fica suculento. E crocante ao mesmo tempo. E aí a gente coloca aqui por cima. Tchau! 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 Tchau.